Vem comigo que hoje eu vou mostrar para você dois aplicativos de jogos para você ganhar dinheiro muito mais muito fácil primeiro aplicativo tem saque no pics limite mínimo de saque bem baixinho e o segundo aplicativo pessoal paga na hora eu vou solicitar o saque junto com vocês aqui e mostrar a prova de pagamento ao vivo aqui também ainda nesse vídeo então fica comigo aqui até o final porque quando acabar o vídeo você toma decisão de qual dos dois aplicativos você vai querer poder utilizar beleza e antes de mostrar para vocês esses dois aplicativos aí para você ganhar dinheiro todos os dias quero convidar todo mundo para me seguir aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial porque agora no mês de dezembro vai rolar o super sorteio de pics no valor de mil reais tá galera me segue aí para vocês poderem participar desse sorteio tá quando você entrar aqui no meu perfil é só você marcar todos os sininhos aqui ó deixa tudo azul clica no Sininho aqui em cima do lado direito e deixa todas as chavinhas aí azuis porque você vai ser notificado assim que eu fizer a publicação do seu sorteio de mil reais tá vou colocar as regras tudo bonitinho para você poder participar e agora eu quero falar com aquelas pessoas que realmente querem mudar de vida no próximo ano aquelas pessoas que realmente querem aprender a ganhar dinheiro na internet de verdade tá pessoal tô falando aqui de vocês aprender a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses a partir do próximo ano tá dá só uma olhada nesse meu resultado aqui ó mais de 31 mil reais eu tenho disponível nessa plataforma tá imagina agora se você tivesse 31 mil reais na sua conta Qual o sonho você conseguiria realizar se conseguiria da entrada na sua casa própria comprar o seu carro zero quilômetro ou até mesmo sua moto comenta aqui que eu quero muito saber e para você que realmente quer mudar de vida eu vou tá deixando para vocês aqui no comentário fixado o link de um vídeo totalmente secreto gratuito e exclusivo aqui do canal para você entender como funciona esse mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje mas são vagas limitadas tá só clica nesse link se você realmente quiser mudar de vida por favor para você não tirar a vaga daquelas pessoas que realmente tem real interesse nisso daqui Beleza se você não quiser mudar de vida não precisa clicar nesse link Tá bom é só acompanhar os dois aplicativos que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo e eu não sei até quando esse vídeo vai ficar disponível então assim que terminar esse vídeo aqui corre lá e assistir esse vídeo secreto para você mudar de vida e aprender a ganhar pelo menos dois mil reais todos os meses e galera quem já inscrito fiel no seu canal já sabe o que que tem que fazer né por favor já chega metralhando seu dedo no like aí bora bater nossa meta de 1300 likes nesse vídeo aqui tô contando muito com a força e com a ajuda de vocês o seu like é muito importante para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo ele vai recomendar esse vídeo aqui para pessoas que realmente estão precisando de uma renda extra tá galera e para você que é novo para você que é nova no canal seja muito bem-vindos deixa o comentário aqui abaixo que você é novo que você é nova que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e já se inscreve no canal clicando no botão vermelho aqui abaixo ativa o Sininho do lado com todas as notificações porque aqui nesse canal tem dois vídeos todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias na internet e para você fazer o download dos dois aplicativos de hoje é muito simples ó abaixo do botão seja mesmo aqui no canal você vai abrir a aba de comentários aproveita que se abrir os comentários aqui comenta para mim aí onde que você vai passar o seu Natal na casa do seu mãe do seu pai comenta aí que eu quero saber também beleza eu particularmente eu vou passar aqui em casa mesmo eu minha esposa e minha filha tranquilo na maciota galera vamos lá então para fazer o download do aplicativo é só você clicar aqui em ler mais tá e aqui tem todos os links importantes que vocês precisam do link do meu canal do telegram entra lá para você ficar por dentro das novidades dos aplicativos o link do meu Instagram tá aqui para você participar do sorteio de mil reais o link do vídeo secreto para ganhar mais de dois mil por mês apenas com seu celular tá aqui também esse link azul e para baixar os dois aplicativos vai estar aqui na sua aplicativo um e aplicativo dois também não clica nesse link ou nesse link é só você escolher qual dos dois você vai querer baixar clicou no link você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai descer o dedinho até o final da página até encontrar o botão escrito baixo o pp que encontrou o botão clica em cima dele e faz o download do aplicativo que você escolheu tá bom então vamos lá o primeiro aplicativo aí paga no pics beleza bora lá fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e galera primeira coisa que você tem que fazer aqui aqui no aplicativo essa é a tela inicial dele tem que permitir aqui tá E aqui galera o que que vocês precisam fazer resolver conta de matemática muito simples né pessoal tá perguntando aqui para gente quanto que 20 mais 51 essa daqui é fácil né é 71 até eu que sou ruim de matemática eu sei como é que funciona clica aqui no mais beleza e é só você clicar no botão recolher que ele vai exibir um anúncio por falar em anúncio pessoal ainda estão utilizando a minha imagem para poder anunciar aplicativos que não funciona então então se você ver qualquer anúncio aí com a minha imagem quando você tiver jogando qualquer aplicativo aqui por favor não acredite nesse anúncio porque não sou eu que estou divulgando tá apenas baixaram três de qualquer vídeo meu aqui do canal então utilizando de forma indevida e se você ver também esse anúncio por favor entra lá no aplicativo e denuncia na Play Store tá bom então aqui ó já terminou anúncio para gente né estamos ali com sete pontos lá em cima também não conheço sete e aqui a gente precisa resolver mais um e essa daqui ou esse resultado vai dar um ponto para a gente ó tem que resolver aqui ó 59 mais 27 você sabe que eu sou péssimo de matemática né pessoal então eu vou ficar resolvendo aqui com vocês não eu vou mostrar direto aqui como é que faz para solicitar o saque no aplicativo tá é bom você tem uma calculadora aí do lado que fica fácil você resolver as contas aqui rapidinho aqueles também tem o suporte tá caso você queira entrar em contato você vai falar direto com eles aqui no WhatsApp Beleza só clicar no botão ali iniciar conversa e para solicitar o saque é muito simples você vai clicar aqui em carteira e aqui você precisa criar uma conta tal fácil alguém para continuar deseja logar clica aqui no sim você vai escolher uma conta do Google que você tem depois é só clicar aqui em carteira de novo que ele vai te mandar aqui para a parte do pagamento e aqui galera ó saque no aplicativo você precisa ter apenas 100 pontos tá galera que eu ganho mais 93 pontos para resgatar então você precisa aqui de 100 pontos para poder resgatar o seu dinheiro no pics e aqueles falam lá em cima o pagamento são realizados em um até 22 dias úteis férias aos funcionários galera no final do ano aí não vai trabalhar tá então aguarda vai jogando aí né eu aconselho que você acumula um dinheirinho mais aqui tipo uns dois três quatro cinco reais e coloca sua chave pics aqui e clica em solicitar saque beleza então tá aí primeiro aplicativo se você gostou é só fazer o download no primeiro link do comentário aqui tá fixado agora vamos lá para o aplicativo que é lançamento ainda nesse vídeo Bora lá enquanto o aplicativo tá abrindo aqui pessoal esqueci de falar para vocês no início do vídeo né no finalzinho aí tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve aqui no vídeo é só ser inscrito no canal tem que ser um dos primeiros a comentar para poder ganhar um salve Beleza então vamos lá pessoal aplicativo em questão é esse daqui quem me recomendou foi inscrito do canal ele falou assim Diego aplicativo lançamento tá pagando na hora leva lá para o canal para galera e pessoal é muito simples esse aplicativo aqui ó tá vendo que tem um quadradinho aqui do dois né você vai movimentar vai apertar e segurar aqui para você poder movimentar e o objetivo é você acertar no quadrado igual vamos acertar no dois aqui vocês verem o que que acontece tá vendo ó fiz o quadradinho quatro tá vendo e agora eu tenho que acertar o quatro no quatro aqui ó pronto agora vai acertar o oito no oito e agora tem que acertar lá no aqui ó 16 ó show de bola ó opa maravilha não ganhamos aqui o novo cubo de 64 também aí vai aumentando aqui os cubos Beleza Diego esse aplicativo aí como é que faz para sacar calma já vou te mostrar é daqueles aplicativos de cinco centavos tá galera lançamento fresquinho para vocês vai aparecer os baús aí enquanto você joga você já sabe né o sistema aqui clica em cima do baú assistir o anúncio coleta o diamante coleta aquelas moedinhas amarela depois você vai trocar por dinheiro tá vou coletar esse aqui bem rapidinho para vocês verem que tá contabilizando certinho no aplicativo e depois eu vou solicitar o saco aqui junto com vocês então vamos lá clicar aqui para coletar pronto pessoal já coletamos aqui né assistir um anúncio e ganhamos aqui 072 diamantes e 072 moedas para sacar as moedas é só clicar lá em cima na moedinha a gente já tá com 9 podemos solicitar no outro dia tá tudo que você rende em um dia você saca no próximo tá aqui também tô sistema de indique ganho caso você queira recomendar o aplicativo para outros amigos para poder ganhar diamante é só entrar aqui no sistema de indique ganha nesses três bonequinhos e para sacar os diamantes é só clicar no presentinho aqui do lado mesmo sistema de todos os outros tal já tô com 15 centavos aqui para sacar ele paga na PagBank tá galera não paga no Nubank não paga na conta bancária normal não paga no PayPal não paga no pics ele paga apenas na PagBank se você não tem conta na PagBank ainda é só criar é muito simples vou deixar o link aqui no comentário fixado também clica no link faz o seu cadastro porque pessoal para quem é novo usuário vocês ganham 20 reais aí na hora de fazer um pagamento de alguma conta ou fazer uma recarga de celular eu não sei falar para vocês qual o critério eles utilizam para poder dar esses 20 reais para galera aí algumas pessoas que falar eu fiz o cadastro no PagBank mas não ganhei 20 reais não sei falar para vocês qual que é o sistema tá pessoal muita gente ganha algumas pessoas não ganham não sei falar o motivo tá então para sacar galera tem que que conectar a conta da PagBank aqui a gente vai solicitar o primeiro saco de 0.05 para sacar esses valores maiores aqui tem que verificar vocês já estão acostumados e a pena que eles tiraram o valor de 25 255 reais depois aqui de cinco centavos né 50 centavos nem 50 centavos tem mais é só cinco já pula direto para os 50 eu não sei se eles estão pagando esses sacos maiores aqui porque pessoal esses sacos maiores aqui tá bem complicado de sacar tá tem fazer o limite aqui né de verificação diária tem que fazer isso bater a meta dos diamantes eu vou tentar solicitar em algum que eu já cheguei na meta de diamante para ver se eles vão pagar r$ 50 aqui ou não depois dessa nova atualização se não pagar eu volto aqui e falo para vocês se tá pagando ou não tá então vamos solicitar os cinco aqui ó vou clicar em coletar vou colocar minha conta da PagBank e vou apertar aqui em confirmar e pronto a retirada foi realizada com sucesso vamos ver o horário pessoal só exatamente aqui ó 17 horas acabou de mudar tá beleza deixa eu ver se já pagou ou não tá sobre revisão é falou que eu saquei r$ 5 que doideira mas beleza né aqui ó dá para a gente solicitar esse saco também vamos solicitar esse aqui pronto retirada realizada vão clicar aqui e também que bugado tá vendo ele fala que sacou r$ 5 e r$ 2 podia ser mesmo né então vocês entenderam o joguinho né já já vou entrar aqui na conta da PagBank vocês viram aqui ó arremessa o negocinho aqui e vai subindo de nível tá ó vai aumentando aqui o valor do seu quadradinho para coletar o diamante tem que assistir o anúncio tá pessoal é obrigatório assistir anúncio aqui senão não tem como ó o trem tá pipocando ali ó é muito fácil esse jogo né gostei tinha um desses jogos aqui galera que não pagava esse daqui pelo que o meu inscrito falou tá pagando né então por isso que eu tô trazendo para vocês aqui a gente já vai confirmar agora mesmo se eles vai pagar na hora ou não tá então o joguinho é esse muito simples né deixa eu ver aqui ó no registro você já pagou tá sobre revisão ainda eu vou entrar aqui para ver se tá meio bugado se tiver bugado se já tiver pagado eu mostro para vocês a prova de pagamento se não pagar agora já são o que 5 e 1 né se demorar aqui uns 10 minutinhos para pagar eu coloco depois aqui na edição para vocês ainda tá sobre revisão vamos entrar aqui na PagBank aqui galera eu tô entrando em tempo real com vocês eu vou clicar aqui em ver detalhe do o saldo vira extrato vamos ver se já pagou ou não é hoje não pagou ainda tá vendo aqui ó 6 e 50 da manhã rendimento da conta então ainda não pagou vamos aguardar aqui beleza galera olha só hoje já é outro dia hoje é dia 10 não gravei esse vídeo aqui no dia 9 vou mostrar para vocês aqui o que que aconteceu com a minha prova de pagamento desse aplicativo vou entrar aqui no presentinho e galera é o seguinte o aplicativo até agora não me pagou tá vendo tá sobre revisão até agora e agora são exatamente ó deixa eu te mostrar a hora aqui ó 8 e 37 da manhã do dia 10 de dezembro tá porém o inscrito que me recomendou esse aplicativo ele me mandou a prova de pagamento dele vou colocar aqui na tela aqui para vocês ó ele pagou esse primeiro saque aqui ó de 0.05 tá então que que vocês podem tá fazendo pode instalar faz os primeiros aqui aí ver se ele vai pagar se ele não pagar se desinstala e não usa ele mais tá era para ter pagado né pessoal porque esse aplicativo aqui normalmente eles pagam no máximo e até 15 minutos esse daqui não tá pagando não sei falar para vocês o motivo pode ser que ele não pagou para mim porque eu solicitei mais de um site né então tenta solicitar só o primeiro saque ver se vai pagar se pagar depois você tenta solicitar os outros saques e ele também me falou que não pagou os outros só pagou o primeiro então não tô botando muita fé nesse aplicativo aqui trouxe para vocês aí porque ele me mandou a prova de pagamento ele falou que pagou então por esse motivo eu trouxe aqui para o seu canal se não pagar é só você desinstalar e do seu telefone tá bom então tá aí dois aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias apenas com seu celular jogando se divertindo é o primeiro com saque no pics e o segundo aí por escrito que me recomendou aplicativo ele pagou na hora pessoal para mim aqui vocês viram aí que não pagou na hora mas pode ser que para você pague na hora também cada pessoa tá recebendo um horário aqui desses aplicativos tá então vamos lá para o salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve já sabe né tem que ser inscrito e tem que ser um salve das primeiras pessoas a comentar então só hoje que vai para as Luciana Cristina que fala direto de Restinga São Paulo um salve para lauceri Bezerra um salve para Ellen Camille um salve aqui para o Cauã Oliveira um salve para Wanda Coutinho do Rio de Janeiro um salve para Juscelma Almeida um salve para Elaine Cristina Oi Diego manda um salve para mim por favor tá salvada um salve para Maria Aparecida que fala direto do Rio de Janeiro um salve para Renata cheguei mais rápido que um raio Eita o último salve aqui pessoal vai para o Elisvaldo Borges e aí acabei de conhecer tamo junto eles vale obrigado pelo carinho aí obrigado pela sua inscrição seja muito bem-vindo você e todo mundo que tá chegando nesse vídeo aqui que tá se inscrevendo né através desse vídeo que você tá assistindo aí agora se você gostou dos dois aplicativos faz o download aí no comentário fixado lembra de fazer sua conta lá na PagBank também beleza se você não gostou não tem problema não precisa baixar porque não é recomendação de aplicativo para vocês só apenas mostrando que existe esses dois aplicativos e que dá para você para você ganhar dinheiro com eles tá bom pessoal e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui